O que é o Polícia Activity? Das bodycams, né? As câmeras dos policiais usando o corpo E a gente vai comentar e falar sobre o vídeo, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer é ler aqui o começo só pra gente saber o que tá acontecendo E eu não vou ler tudo, né? Pra não ficar muito longo também E pra gente não descobrir já o que aconteceu logo no começo, tá? Então só o comecinho aqui Então, Fremont, Califórnia Então a polícia disponibilizou o vídeo aqui Do tiroteio envolvendo um suspeito de roubo 34 anos de idade de Joshua, blá 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 Em uma rodovia Então, o incidente aconteceu de 24 de março Às 12h48 da tarde Logo após uma perseguição que acabou na Avenida Tau O veículo que tava sendo perseguido Era roubado e associado com o roubo Então o policial estava na área O policial da unidade de trânsito Quando ele escutou Ah é, então aqui que acontece Algumas cidades tem alguns equipamentos que leem as placas, né? Isso daí tem no Brasil também Mas eles leem as placas e automaticamente ele vai pesquisando no sistema essas placas Pra ver se é roubado, pra ver se o carro foi furtado Pra ver se é envolvido com qualquer outra coisa, né? Então esse veículo estava sendo procurado em conexão com um roubo armado E o uso de uma arma em São Francisco O veículo também era roubado O policial localizou o veículo na Avenida Tau E o policial avisou no rádio, né? Que ele localizou o veículo num shopping center Então é isso aí A gente vai assistir o vídeo agora Pra ver o que aconteceu, tá bom? Então vamos lá Então aqui o despacho, né? O copom aqui da polícia deles Está em contato E o policial está avisando aqui, ó A gente vai... Ele está, né? Parando Perto do Panda Express Que é um restaurante Tá bom? E se vocês conseguem ver aqui, ó que legal O policial na própria moto tem o botão aqui pra falar no rádio Então ele não precisa apertar Aqui, né? No PTT do rádio Então na própria moto aqui, perto do botão Ele já fala Esse rádio é o da viatura E o policial tem um outro rádio no corpo dele, tá? Que é conectado com... Que está conectado com esse botão aqui, certo? Então lá, parando perto do Panda Express Que é o restaurante Continuou se movimentando Está parando em fronte do Ross Que é outra loja de roupa aqui Ó, então o veículo parou aqui E está se movimentando de novo E o policial está mandando ele parar Então o indivíduo evadindo aí a abordagem, né? Olha lá, indo leste no estacionamento Ó, ele está se evadindo na avenida tal Eu estou em perseguição Aqui provavelmente é o supervisor, tá? O S-24 Aqui, ó Então é muito importante, né? Dar as direções onde o criminoso está indo Da onde ele está indo e para onde ele está indo E uma outra coisa que aqui a gente tem que fazer Quando está em perseguição É avisar qual que é a situação do trânsito Trânsito leve, moderado Trânsito pesado Se está perto de escola, né? A gente está aproximando a escola tal Geralmente a perseguição é terminada Pelo risco às crianças Velocidade Também A gente está aí na velocidade tal Então tem várias coisas que a gente tem que ir avisando Bom, vamos lá Olha lá Caramba, na hora que eu falei Então aqui o policial está avisando Qual a faixa que ele está E a situação do trânsito, né? Então a terceira faixa Da esquerda para a direita Começa a faixa 1, 2 e 3 E 4 E vai assim por diante, né? Então o veículo está entrando em uma rodovia E o pneu esquerdo traseiro está Foi furado Está furado Não pela polícia Acho que só pelo Pela direção mesmo Aqui, ó Está o policial Porque esse policial aqui é de uma cidade, tá? Policial municipal, assim como eu Da cidade de Fremont Na Califórnia Então ele está pedindo para avisar aqui A polícia estadual Que é a polícia das rodovias aqui Na maioria dos estados, tá? E na Califórnia É basicamente isso que a polícia estadual faz É basicamente só a questão de rodovias Trânsito Então ele está pedindo apoio Porque esses policiais Sempre estão nas rodovias O outro policial está chegando também, ó Está chegando na avenida tal Onde você está Então ele está passando aqui Onde ele está, né? Então ele está na parte Da conexão de uma rodovia à outra No acostamento da direita E o outro policial está vindo também Acho que está parando aqui Aqui então o indivíduo começou a parar E saiu do carro já atirando no policial O criminoso atirando no policial Por que o policial fala tanto, né? Shots fire, shots fire tantas vezes Para afirmar aqui, né? E para avisar os outros policiais Que ele está num tiroteio Tá? Já me perguntaram isso Por que o policial fala tantas vezes? Então uma das razões é Para avisar outros policiais no rádio Que está acontecendo, né? E se tiverem outros policiais aqui Esses outros policiais que estão junto com ele Também vão saber que ele está atirando Porque às vezes um policial atira o outro E para os outros policiais não pensarem Que é o criminoso atirando na polícia A gente avisa Shots fire, shots fire Mesma coisa com um taser, por exemplo Então quando a gente vai utilizar o taser A gente tem que avisar Por que? Faz um barulho Que alguém pode confundir com uma arma de fogo Caraca pessoal Olha isso aqui Então se você já atirou Você já sabe como é difícil Acertar um alvo em movimento E aqui ele não está tão perto do criminoso também Deve estar o que? Sei lá, uns 20 metros? Não é tão perto, né? Aparentemente ele estava tentando pegar a moto do policial aqui E pessoal, outra coisa, né? Alguém talvez pense Pô, mas o cara não estava atirando no policial Na hora que o policial atirou nele Não interessa O cara já tentou matar o policial E o policial teve que usar da força Adequada e moderada E necessária Pra prender o suspeito Se ele morrer O problema é dele O policial tem que neutralizar a ameaça Já atirou no policial O que ele pode fazer com a comunidade? Então o tiro aqui Excelente do policial Alvo em movimento Com adrenalina Com adrenalina No seu corpo Nas suas veias É difícil fazer o tiro assim E é esse policial Da unidade de trânsito Aqui do departamento Bom atirador Bom atirador Então acertou Então A central aqui Perguntando se ele está Se ele foi baleado Falando que não Pessoal Então 100% justificado Esse tiroteio aqui O policial Fez um excelente trabalho aqui Avisando Onde ele estava A todo momento E a parte do tiro Aqui dele Sensacional também Uma das coisas Que poderia ter acontecido Errado Que poderia ter Dado errado Seria o trânsito Aqui passando atrás Na rodovia Na hora que ele começou A atirar Tinha um carro aqui Deu sorte Que ele já tinha passado Antes do primeiro tiro Então é bem difícil Quando isso acontece Principalmente em áreas Assim que é movimentado Com veículos passando Mas é isso aí Totalmente justificado Parabéns ao policial Voltou pra casa Viva Pra sua família E o criminoso Infelizmente morreu Vamos ver Vamos terminar aqui Então O veículo tentou fugir O policial Começou uma perseguição O suspeito Imediatamente saiu Do veículo Com uma arma Correndo E atirando No policial O policial Pulou da motocicleta Tentou Utilizar a cobertura Aqui E o suspeito Continuou atirando Nele O policial Imediatamente Sacou sua arma E retornou Fogo Ah, olha aqui Simultaneamente Enquanto ele Retornava a fogo O suspeito armado Estava Na motocicleta Que estava equipada Com um departamento Com um rifle AR-15 Do departamento Que o policial Carrega na motocicleta Então provavelmente Estava tentando pegar a arma AR-15 do policial Fuzil O suspeito caiu Quando foi baleado Então aqui A polícia de San José Na Califórnia Tinha um Mandado de prisão Para esse indivíduo Por homicídio Tentado E um felon Em posse de uma arma Esse basicamente É alguém que já foi condenado Por um felon Já expliquei sobre isso Num vídeo sobre felonies Clica aqui Para você assistir Então Você não pode ter arma Depois de ser condenado O criminoso não pode ter arma Então ele era Então ele estava procurado Por um tiroteio Num local de apostas Ilegais No qual ele atirou Na vítima Várias vezes Incluindo um tiro Atrás Na parte Na cabeça Atrás Na parte da cabeça Enquanto a vítima Estava no chão E a vítima Sobreviveu Naquele incidente Então nesse caso O criminoso morreu Tá bom pessoal 100% justificado É isso aí Bom Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aí Para fazer mais vídeos desse E comentando para vocês Não sei se é Se é válido ou não Se vocês gostam ou não Mas comentem aí O bom é que se eu for fazer vídeos Dessa maneira É mais fácil Que aí eu não tenho que produzir O conteúdo inteiro E passar tempo Fazendo um roteiro E pesquisando coisas Eu assisto um vídeo Dou minha opinião E lembrando O canal Police Activity Esse canal eu sigo Desde os 500 mil inscritos Tem quase 3 milhões agora Um canal excelente Bom pessoal É isso aí Até mais Até o próximo vídeo Tchau